Foi uma experiência muito marcante. Antes de a gente subir, a gente tinha uma ideia, mas quando a gente subiu, a gente simplesmente mudou tudo aquilo que a gente tinha planejado, porque muitas vezes a gente planeja as coisas, só que os planejados são outros, então ele acaba mudando e a gente seguiu os planos de Deus. E foi muito bom ver o que aconteceu, porque o ministro de louvor não tem que aparecer, ele tem que introduzir o povo no louvor, introduzir o povo na adoração e sair e deixar o povo cantar e adorar. Isso é mesmo uma lição para todas as pessoas que estão querendo montar uma banda, estão aí, na verdade, com seus projetos. Vocês tiveram essa experiência, pode passar um pouquinho para essas pessoas que sonham, para esses jovens que estão aqui assistindo vocês e estão querendo se espelhar? É, com certeza, tem que ter muita paciência, porque não é fácil, tem que ter muita dedicação, tem que ter também muito coração para fazer as coisas, porque como eu disse lá em cima, não adianta fazer as coisas só para fazer, tem que ter aquele sentimento aqui dentro de que tem que fazer e de que é isso que é necessário que se faça, tem que ter a intenção. Agora uma mensagem para os internados que estão assistindo o Jump Sumaria 2013, o que vocês devem dizer para eles? Sumaria 2014 não perca, porque a nossa presença vai estar confirmada e eu conto com você.